Acompanhe agora o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário. O Todo-Poderoso fez em meu favor grandes coisas. São Lucas atribui à Santíssima Virgem Maria um cântico de louvor ao Deus Altíssimo por tudo aquilo que ele havia realizado na vida de sua serra. Este cântico, conhecido como Magnífica, contém em si a essência da fé da Mãe de Jesus. Este cântico é sinal de gratidão a Deus, que cumpre as suas promessas. O Messias prometido, aguardado com carinho pelo povo hebreu durante muitos anos, é realidade no ventre de Maria. Ele veio e virá para dar vida aos pobres e os humildes, para derrubar os soberbos. Cristo se encarnou por amor para nos mostrar que o projeto de salvação do Pai é para todos. Por isso, é preciso vencer a tentação do egoísmo, do poder que oprime, da violência, para que o reino de Deus ganhe força no nosso meio. Sua mensagem é de vida para todos, sem distinção. Se você quer louvar e agradecer a Deus, magnífica, é sempre uma boa escolha para fazermos nossos agradecimentos e nossas orações. Fique com Deus, paz e bem.